Momento muito especial e único para o Distrito União do Norte. Esse local que hoje está sendo contemplado com uma patrulha de maquinários de único e exclusivo para ser utilizado não só nas vias urbanas, mas também para atender toda a comunidade rural nos travessões. Mas tem uma maquinária aqui, em especial, a agricultura familiar, que é prioridade dessa gestão e da Secretaria de Agricultura. O selo já está aqui, nesse trator, que é considerado um dos maiores da Secretaria. Olha, aqui tem a agricultura familiar. Como eu disse, prioridade para essa gestão e também para a Secretaria. Com certeza. É o Distrito União do Norte vivendo um novo momento, onde está recebendo vários equipamentos aqui. Como você já citou, patrola, trator de pneu, caçamba, caminhão de lixo, caminhão para estar aguando as ruas. Nós sabemos que nós temos uma grande dificuldade aqui no município de Peixoto, que nós temos várias estradas vicinais. Nós temos mais de 2 mil quilômetros de estradas vicinais no município de Peixoto, onde nós temos uma grande dificuldade com equipamento. E hoje estamos aqui contemplando o Distrito União do Norte, o subprefeito Fernando, que vem iniciando um trabalho aqui. E eu não posso deixar de frisar, porque é da nossa Secretaria, o nosso trator, onde nós estivemos fazendo um projeto juntamente com o Ministério da Agricultura, com a contrapartida do município, fizemos essa aquisição desse trator. É um trator de 90 CVs, inclusive o maior trator que nós temos hoje na Secretaria de Agricultura, para contemplar todos os munícipes e os nossos produtores aqui do Distrito União do Norte. E hoje vai ser feita agora a entrega da chave para aquele que vai ficar responsável por essa máquina. Com certeza, né? Eu quero fazer aqui a entrega da chave do nosso trator, onde o seu Bruno Altmaier sempre esteve junto conosco aqui, cuidando do nosso equipamento, dos nossos maquinários. E quero fazer um reforço aqui aos nossos produtores da agricultura familiar, que precisar desse trator, que precisar de implementos, que nós temos à disposição mais de cinco tratores lá na nossa Secretaria, à disposição de todos os nossos produtores. Então, aquele produtor que precisar de um trator, que precisar de um pulverizador, niveladora, grade, plantadeira de mandioca que nós temos também, que busca a Secretaria de Agricultura, nos procure, vamos entrar dentro do cronograma de trabalho e vamos estar atendendo a todos eles. Quero citar também, Noem, aproveitando o ensejo, que além dos maquinários, nós temos toda a nossa estrutura ali de agrônomo, agrônomo, zootecnista, veterinária, toda a equipe técnica nossa à disposição de todos os nossos produtores do município de Peixoto e também do Distrito Neon do Norte.